Misoginia. Isso é o coração oculto e recalcado da cultura ocidental. O ódio à mulher. A ideia de que todo o mal, toda a fraqueza, todo o declínio moral, toda a fragilidade, vulnerabilidade, instabilidade estariam colocados na pobre fêmea. Ela que é louca, perversa, permissiva, puta, mau caráter, traiçoeira, ignóbil, com suas artimanhas, suas astúcias, fofoca, intriga. Vocês estão reconhecendo todos esses termos, todas essas narrativas. É como se todos os impulsos profundamente humanos fossem repartidos em gêneros. Toda a força, potência, virilidade, coragem estariam numa caixinha e a gente escreve sobre ela macho. E todo o avesso disso, toda a sombra está na outra caixinha. Gênus, fêmea, misoginia.